A minha esposa me proibiu de falar palavrão, senão eu ia falar que tá do caralho. Mas como ela proibiu, eu não vou falar. Ela acha melhor porque tá filmando, falar palavrão, vai ser foda. Então, nós não vamos falar isso. Quero saber aqui, quem é a primeira vez que tá na minha palestra? Levanta a mão. Ok? Bastante gente, pode baixar. Quem já veio? É simples, é assim, ó. Só tem duas situações, quem veio e quem não veio. Não tem assim, nem mais ou menos. Quem é a primeira vez? Uau, bastante gente. Parabéns. Vocês vão ser todos hipnotizados essa noite. Quem já veio sabe como é. E eu pedi justamente pra vir pra segurar vocês. Que à medida que vocês vão caindo e babando, sempre tem alguém recolhendo. Eu vejo que as mulheres sempre vêm de lenço, né? Isso é legal. Porque aí ajuda pra poder limpar a baba. Vamos lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri